Ah mano, tomara que dê certo pra eu conseguir uma colocação boa, vamo ver. Rony Gomes colocando pressão pra cima do Bob, que é o líder, é o dono da casa, é o skatista mais experiente, que é o próximo a descer. Mais uma chance pra Bob Burnquist. Agora ele mudou, Sweet Stance. Uou, Sweet Stance não se grande, passou. Tá bem complicado a entrada. Olha, genio, esse é o quarto ano da Mega Rampa aqui na casa do Bob, nunca viu o Bob demorar tanto pra acertar uma manobra no corrimão. Ah, vai o vovô, sempre com muita velocidade. É difícil de olhar, oh, o eixo de trás, passou. Nesse caso não é melhor ele pegar menos velocidade, genio, já que ele tá com tanta dificuldade. Na verdade, nesse momento o Vinci foi bater bem na hora que ele tava lá embaixo, aí não dá pra você saber, né? Cara, na verdade, tentar um Smith-Frão ali, tá bem difícil, entrando bastante. Acabou que o pé encostou no corrimão, foi boi de costa, então... Realmente dá uma... Machucou então, Bobo, é isso? Um pouquinho, mas vamos lá. Agora é a vez de Marcelo Bastos. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer, genio. O Marcelo tentando correr com o eixo da frente, entrou, crooked grind perfeito, que botou pressão na galera, correu só com o eixo da frente e voltou. É muito complicado. Ó o bânico, esse. E o tier 50, uau, perfeito. Agora sim, correu com os dois eixos de base trocada. Difícil, Gui. Colocou pressão, é sweet stance, é base trocada. Difícil. Explica pra gente, genio, o que é a base trocada, mais uma vez. Galera, é como se você tentar escrever com a outra mão. Você muda o seu pé, que é o pé forte no skate, entendeu? Vítalo Pena Rúbia, em busca da sua primeira manobra, porque ele tá tentando uma manobra difícil. Será que é agora, genio? Flip rock slide. Simplesmente a única manobra entrando de flip no coimão, galera. Impressionante. Colocou pressão em todo mundo, Gui. Pô, da hora que o Vítalo acertou. Ele não acertou as outras manobras, ele não usou os obstáculos. Agora vai bolar o campeonato inteiro. É isso, hein? Que manobra foi essa, hein, moleque? Mandei um flip rock slide, na real. Corre mão ali, você tem de uma manobra, às vezes vem outra. Então, na real, tem que ir pra voltar o que vier ali. Saiu o flip rock slide, já sei. Agora é a vez do Léo Luiz. O Léo que mandou esse board slide de beck aí, entrou... Ah, não, agora ele mandou um rock slide. Uau! Sensacional! Olha aí o Bob sentindo muito calor, jogando água na cabeça. Nesse momento ele tá atrás do Ítalo. Pra conseguir o ultrapassado. Ó pânico isso. Então, lá, isso daí é inédito em campeonato. Quase. Ítalo Pena Rúbia, pura agressividade. Ele tropou meio errado, reclamou do drop. Não é a roda aí, mas com um quadrado. Uau! Aí, voou! Perfeito, Ítalo. O Ítalo acabou de acertar um back sideboard side show, mas a gente ficou com a roda quadrada. O que é a roda quadrada? Ele tropou, começou... A roda dele tava quadrada. Ele não perdeu o momento. Entrou no corrimão, encaixou e voltou. Perfeito. Olha a pressão aí. É, o corrimão é difícil demais pros caras. Nos três primeiros lugares, só os três mais experientes nessa prova. Ítalo em primeiro, Bob em segundo e o Rony em terceiro. No geral, o Bob continua em primeiro. Agora, o Ítalo assumiu a segunda colocação. A melhor manobra foi essa aí, ó. Front side, rocks like, de Chobit, do Ítalo Penacu. Dá só uma olhada no tamanho do terreno onde fica a casa do Bob. É um sítio, a uns 20 quilômetros do mar, numa cidadezinha chamada Vista. Aqui os dias são corridos. Por isso, o pôr do sol é um presente. E um sinal de que o agito tem hora pra acabar. Mas neste ano será diferente. Espe... Espe...